Nossa, Flávio Augusto desabafa sobre o seu passado. Meu Deus. No meu caso, eu não comecei assim falando. Quero ser rico. Peraí, eu preciso fazer uma manobra publicitária antes. Ó aqui, gente, vamos doar dinheiro pro Flávio Augusto, hein? Ó, canto superior esquerdo. Deem dinheiro pro Flávio Augusto. Pro Flávio Augusto continuar investindo no Orlando City. O Cacá e tal. Não pensei isso. Não pensei mesmo. Você não queria ser pobre. Cara, eu... Não, se ele titubeou, ele já tá mentindo. Não, você não queria ser pobre. Não, cara, eu gostaria de ser pobre. Eu gostaria de passar necessidade, né? Eu gostaria de viver fudido. É isso, eu gostaria. É, não tenho o que pensar. Não, mas você não queria ser pobre. Hum, não sei, hein? Hum, não sei, hein? Acho que eu preciso refletir um pouco, hein? Preciso refletir um pouco. Pegar o seu ônibus lotado lá 5 horas, você começou assim. Eu não quero andar de ônibus. Você tinha muita raiva. Eu tinha muita raiva mesmo do ônibus, porque era muito humilhante. Entendeu? Nossa, velho, que negócio horrível. Nossa, não dá uma gastura ver um negócio desse, velho? Claro que a gente sabe que é horrível, mas é bizarro o quanto essa pessoa que é um caso de sucesso na vida capitalista aí, vende esse discurso que alcançar esse sucesso é possível pra todo mundo e no maior cinismo falar é muito ruim mesmo, né? Porque é claro, né, gente? Porque é ruim mesmo, porra. O transporte público brasileiro no geral é uma bosta, velho. É uma bosta porque é sucateado. As empresas fazem a malha viária de gato e sapato. Faz o que bem entenderem. Porra, quanto tempo não tem uma auditoria das contas das empresas de transporte metropolitano da cidade de São Paulo? Porra, muito tempo, velho. É uma máfia. É uma bosta. É uma bosta. É isso. Mas o quanto é zoado ver que o cara sabe disso e no maior cinismo fica vendendo curso de coach. É um pilantra. É isso. É um pilantra. Era muito humilhante. Muito humilhante mesmo. Uma coisa é você pegar uma vez. Outra coisa é todos os dias por anos. E você vê pessoas dentro do ônibus há 40 anos dentro do ônibus. O que era humilhante para você, Flávio? Tudo, cara. Tudo, tudo. Está meio estranho essa história, né? Na chuva, esperando o ônibus e o ônibus não vinha e você perdia o seu horário. Porque essas histórias estão meio genéricas. Claro. Na hora que o ônibus chegava estava com gente pendurada na porta. Você era obrigado por causa do horário a ir pendurado na porta. Algumas vezes. Sabe o que é pendurado na porta? Você acha um pedacinho de chão? Mete teu pé ali. É um pé só. É um pé. É um pé só. E segura na parada e você vai... Não, beleza. Isso é real. Isso existe mesmo. Por enquanto, ok. Mas estou achando meio genérico. Estou achando esquisito. Pendurado, correndo risco de vida. E aí você para no outro ponto e vê uma cabeçada te empurrando para dentro. A partir daí, você não tem mais controle de ir para onde você vai. Você vai na boiada, literalmente, na manada ali. Você vai... Você não tem lugar para você segurar dentro do ônibus. Porque se você levantar a tua mão para coçar a cabeça, a mão tem que ficar levantada. Você entendeu? E aí é homem em cima de mulher. Homem se esfregando em mulher. Mulher gritando, brigando, dando soco. E aí é briga dentro do ônibus. É assalto que entrou. Caralho, é. Definitivamente ele pegou poucos ônibus na vida. Porque essas coisas acontecem. Né? Elas acontecem muito pontualmente. Tipo, tá dando uma exagerada aí, hein, filhão? Porra, parece que o ônibus é uma trincheira. É isso. São os exércitos franceses e os exércitos alemães se encontrando para sair no soco. É isso. Humilhante é não ter a escolha. Exatamente. Isso sim é humilhante. É você na Avenida Brasil, 40 graus, andando. Criança de colo correndo é foda. Lotado. O ônibus quebra e você tem que descer e fica ali duas horas esperando e chega o próximo ônibus. É todo mundo amassado dentro do ônibus. Mano, e assim, ó, o transporte público de São Paulo é uma bosta, né? Eu falo aqui pelo Estado, pela cidade. Ele tá dando uma forçadinha de barra aí, hein? Tá um negócio meio estranho. Isso acontece bem de vez em quando, velho. Bem de vez em quando. Não, assédio sexual é um problema que acontece com muito mais frequência do que todos os esses que ele tá relatando aí. Muito mais frequência, né? Não é à toa que as campanhas... Depois de tanto tempo, né, começou a existir uma campanha, ainda uma campanha michuruca, pra poder fazer movimentação pra conscientização sobre assédio e tal. Ainda faltam muitas ações nesse sentido. Muitas, muitas. Isso é humilhante. Mas, Flávio, isso daí era ruim. Isso era muito ruim, cara. Agora, humilhante, acredito que tem algum componente de você olhar pro lado e se sentir humilhado, né? Porque... Não, mas é humilhante pelo Estado. Na minha visão, pelo Estado. Pelo descaso do Estado que... Vamos lembrar aí que o Estado basicamente loteou o serviço de transporte público, tá? Então, o problema aí não é só do Estado, mas é sobretudo da empresa que tem interesse em assumir aquele serviço que o Estado oferece. E quando o Estado oferece aquela benesse, aquele acesso àquele serviço, àquele monopólio, ou enfim, aquele cartel que se forma ali, geralmente, uma pessoa do Estado, do Estado burguês, ganha dinheiro do burguês pra poder passar a empresa, pra poder fazer o que o cara quiser. E aí, é isso que gera a corrupção e é isso que gera também a queda da qualidade do serviço. O que gera a queda da qualidade do serviço não é nem a corrupção que a empresa faz com o político. Isso é corrupção, claro, mas esse não é nem o problema maior. O problema maior dessa situação toda é que a empresa tendo o controle de todas as operações que existem nessas linhas de ônibus, de metrô, de qualquer coisa assim, de metrô, no caso, a gente tem só duas linhas aqui em São Paulo, controladas pela CCR. Curiosamente, também é a empresa que arremata a maior parte da transformação das rodovias de São Paulo, que tem hospedagens mais caros do Brasil, né? Mas tudo bem. E aí, o que acontece é o seguinte, a empresa vai lá e ela está preocupada em gerar lucro, simples e objetivamente, por seus acionistas, donos, etc. Então, ela vai fazer o que ela bem entender. Ah, mas não fiscaliza? Pô, amigo, só que a fiscalização, ela é um elemento que é feito por agências do Estado, por agências reguladoras, que estão sob o controle desses burgueses, que estão sob o controle desses agentes que funcionam como intermediários. Então, é, por exemplo, vou inventar alguma coisa aqui, o subsecretário de transportes rodoviários da cidade de São Paulo, curiosamente, é parceiro do dono de uma empresa de ônibus. Eles são colegas. Ou ele nomeia alguém na empresa por um cargo, por exemplo. O prefeito nomeia um secretário que tem conexões com a Fundação Lehmann, sabe? Tem conexões com a aviação não sei o que lá. Pô, essa é a grande questão, né? Essas pessoas estão inseridas dentro das dinâmicas de Estado. É dessa forma que isso acontece, né? Existe uma regulamentação jurídica para isso proceder. Não é só um controle abstrato, né? Você tem um controle econômico e um controle jurídico para isso. Para você alterar a forma jurídica, você tem que alterar a porra toda, né? Não tem jeito. É fazer pressão popular para poder defender a estatização das empresas, investimento público, tarifa zero, todas as medidas que são perfeitamente cabíveis. Perfeitamente cabíveis, sobretudo porque o preço do ticket de transporte, da passagem, tem aumentado nos últimos anos acima do teto da inflação. Então é isso, né? Dá para fazer. Dá para fazer. É que não é interessante. Não é só um descaso, né? Do Estado em abstrato. Como é que o Estado está em descaso com isso? É que o Estado está recheado de capitalistas e que querem transformar todas as atividades essenciais em mercadorias, né? Transporte, água, energia elétrica, gás, tudo isso. De quatro em quatro anos apareceu um palhaço lá, um político palhaço. Aí, ó, o mesmo discursinho de sempre, gente. Ai, é o político que é um palhaço, ele é um corrupto. Gente, isso é tão estética de em ouro preto 2014, 15. Sabe, lembra quando o de ouro preto colocava o nariz de palhaço no show? Falava, os corruptos, cara! Por que os corruptos? E a corrupção, e nós somos os palhaços nesse circo chamado Brasil. E desse... Ah! Era uma loucura. Te fazendo promessas, não é? Te fazendo... Fazendo a tua cabeça ali com uma série de congressos, como se ele fosse mudar alguma coisa. E anos se passam e tudo continua como tá. Na realidade, isso é o reflexo do descaso do Estado com aqueles que têm uma exclusão geográfica, que é o que a gente chama. É o cara que mora longe, é o cara que mora na periferia. Mas é o cara que mora longe em relação a quê? Ó, vou te explicar uma paradinha, um negócio, tá? Um lance, um relance, que é o seguinte. Sabe por que o transporte público que chega na periferia é uma merda? Por que que essa questão de morar longe é uma merda? Porque não existem aparelhos de lazer, de educação, de convivência comunitária, de ações conjuntas, de produção de arte, de construção de moradia popular, de feira de alimentos. Não tem nada disso nas áreas mais periféricas. Não tem. Não existe iniciativa pra construir isso. O que tem de iniciativa é iniciativa de ONG, é iniciativas particulares, não são iniciativas estruturais, né? Então meio que foda-se você criar um transporte que seja de boa qualidade pra essas pessoas, né? Porque afinal de contas elas são trabalhadoras, né? Então foda-se, né? Não tem que criar esse aparelho, não tem que criar nada, não tem que diminuir a distância que essa pessoa percorre no dia a dia. Não, pô. Ela tem que ficar cansada de trabalhar. Ela tem que demorar pra chegar no trabalho pra que aí, dessa maneira, ela não consiga nem pensar nas questões que ela tá vivendo. Ela não consiga refletir sobre a sua condição. Ela tem que tá cansada, exausta, pra aí quando ela chegar na casa dela, ela abrir o YouTube pra ver alguma groselha, ela abrir nesse canal de merda e ver essas mensagens motivacionais de merda. É isso, no final das contas é isso. Que são puro suco do senso comum, puro suco do senso comum e que na verdade ficam vendendo a ideia de que a responsabilidade é do Estado, então a gente meio que entra numa guerra de todos contra todos, né? É o empreendedor, é o investidor, é o cara que vai abrir seu negócio e que vai vencer na vida. Mas não coletivamente, não coletivamente, veja bem, né? O Flávio Augusto tá falando da experiência dele enquanto em um indivíduo, porque ele quer que o coletivo se foda, é isso, ele quer que se foda, né? Esse cara é visto como um número, como um desqualificado, um número dentro de um ônibus lotado com oito pessoas por metro quadrado. Então, quando eu te falo humilhante, não é uma pessoa humilhando a outra, né? Estão todos no mesmo barco vivendo aquela situação indesejável, mas que ele tem que se submeter porque ele não tem alternativa. Então, por isso que eu acho que esse cara é um guerreiro, você entendeu? Esse cara, ele tem que enfrentar, já com 10, 11, 12 anos de idade, você entra num ônibus daquele, cruzando várias favelas no Rio de Janeiro, ele tem que enfrentar uma situação dessa. O trabalhador é um herói, é isso. O cara fica falando que o trabalhador é um herói, 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 pro cara ficar acreditando que, pô, se eu conseguir, se eu me esforçar, se der, vai. Se der, vai, né? Se eu me esforçar e acordar mais cedo e tomar banho gelado e arrumar a cama e parar de viver, pô, uma hora vai. E a gente sabe que não vai, né? A gente sabe que não vai. Pra um que vai, tem milhões que não foram. É isso, velho. Então, perfeito. O cara é um coach que fica vendendo essa heroificação. E aí, quando o cara vendendo esse discurso de heroificação, né? Percebe ali no final do caminho que ele não conseguiu, a culpa vai ser de quem? A culpa vai ser dele mesmo, né? Porque outros heróis conseguirão. Por que ele não conseguiu? Existe ainda essa. É um reforço da dinâmica de culpabilização individual. Você se sente um fracassado. Você se sente um fracassado porque te vendem a mensagem que as condições todas pra você disputar, competir igualmente, tá bom aí. Mas não tão mais, né? Não tão mais. Agora, você tem que desejar mais, velho. Você tem que querer mais e você não quis. Tudo bom. O problema é seu, né? O problema é seu. Nunca pegaram um ônibus na vida? Não sabem nem o que é isso. Agora, grande parte da população brasileira de São Paulo, aqui da periferia, do Rio de Janeiro, vivem essa situação. Mas você acha que um cara desse é um guerreiro ou é um cara com falta de sorte, por exemplo, de ter nascido numa situação dessa? Olha, se você considerar... Porque todos que estão lá são guerreiros, todos que estão no ringue são guerreiros. Eu acho que tem... Caralho, velho. Eu não sei o que é pior, velho. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. A falta de sorte ou... Será que todo mundo que tá lá é guerreiro? Eu fico perguntando aí pro Primo Rico. Primo Rico, será que tu é um guerreiro? Tu é um guerreiro, cara. Tu construiu teu império do nada, sozinho. Sem ninguém da XP te bancando, né? De a XP não abrindo uma corretora mais... diferente, com o nome Rico. E aí, olha só, né? Tem o Primo Rico. E aí, depois, a Primo Rico é adquirida pela XP. Uau! Que grande coincidência. Aí tem a Rico corretora. Nossa! Quem diria, né? É uma coincidência danada essa daí. Porra! Guerreirinho do povo brasileiro demais, velho. É! É isso! Tamo de olho. Tamo de olho em quem que você ficar chamando de guerreirinho ou não, tá? É isso aí. Olha o teto de vidro bate, hein? Tem a hipótese do cara não enfrentar. Então, não necessariamente... É! Tem a hipótese de não enfrentar. O cara olha pro ônibus, o cara não vai entrar nesse ônibus. Eu falo que eu tenho amigo em Guarulhos que tem alguns que acordam 5 horas da manhã pra chegar no trabalho a 7, 8 horas e tem cara que só não... só não... Tipo, tem vaga de emprego nesse lugar e eles não vão e falam assim, ah, mó rolê. É um rolê do caralho, né? Mano, 3 horas pra ir, 3 pra voltar são 6 horas do seu dia. Mais as 10 horas que você passa no trabalho. Porque é sempre de 8 a 10 horas, né? Sempre é 9 horas contando o almoço, aí você fica uma horinha a mais porque se você recusar o pedido do teu chefe você pode ser demitido, aí você fica. Aí você volta mais 3 horas de busão pra casa, acabou o dia, acabou. Você chegou em casa pra dormir, tomar banho e dormir. Você não tem lazer, você não tem diversão. Tem gente que realmente que olha pra isso e fala, não, não quero. Mas infelizmente a maioria das pessoas é obrigada a se submeter, né? Porque tem isso. Hoje em dia, não é que a galera recusa emprego desse jeito não. Porque a galera às vezes não tem dinheiro pra pagar a passagem pra ir fazer entrevista, pra ficar mandando currículo. Não tem dinheiro pra isso, velho. Esse é o nível, tá ligado? Não, não vai. Não vai. Ele tem a opção de não ir e muita gente não vai. É o famoso nem-nem, nem trabalha, nem estuda. Meu Deus do céu, velho. É um show de elitismo, velho. Porque eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que já passou por uma situação dessa. Que arrumou um emprego de merda ou que tentou um emprego só que era muito longe e não dava pra chegar e era muito ruim. Porra, o que tem de gente nessa situação não tá escrito, velho. Mas isso mostra, né? Mostra bem qual que é a desses otários que estão sentados na mesa, né? Porque é isso, é um bando de playboy otário. Um bando de playboy otário que fica vendendo discursinho de coach na internet, fudendo a cabeça da galera e que fica falando dessas merdas. A gente tá falando sobre... Eu tinha aprendido sobre se a maioria das pessoas são bundonas, né? E a gente tá falando sobre as massas. Velho, é um show de darwinismo social, velho. Darwinismo social. Existem pessoas que são bundonas. Gente, pelo amor de Deus, esse é o discurso do entrepreneur no sentido mais ideológico da coisa. Que é tipo, você tem pessoas que são corajosas, destemidas, que são pioneiros. E você tem os bundões. É uma coisa muito Estados Unidos, velho. É tipo, os fracassados e os bem-sucedidos. Qual grupo você faz parte? Mano, olha como esse discurso é excludente. Olha como esse discurso parte de uma ideia cristalizada e definida do que é sucesso, né? Do que é alegria, do que é sociedade, sei lá. Sobre as massas, sobre a escola, sobre o modelo do caso. Olha o modelo. Nossa, e é muito bom, né? Porque todos eles falam as mesmas coisas e é tudo a mesma merda. Não é uma merda, é o mesmo discursinho que fala que na educação você não tem o incentivo à individualidade, você não tem o incentivo ao aprendizado significativo ou qualquer merda assim. É sempre uma bosta assim. E aí, eu te pergunto o seguinte, se, geralmente, a maioria das pessoas estão erradas, a maioria das pessoas, elas... A maioria das pessoas está errada. a maioria de onde, de quem, sei lá, né? Não tem um bom futuro. A maioria das pessoas formam a média, não é? Como que a gente entende, por exemplo, como que... Não, é um axioma, gente, está definido por lei. A maioria das pessoas forma a média. Se tem a média, é porque tem o superior, né? Ele faz parte do superior, claro. Porra, não tá maluco? Você acha que o Moisés Cover não ia fazer parte do superior? O que a gente deveria interpretar uma eleição? Como a gente deveria interpretar, por exemplo, a democracia, onde a maioria vota? Ele, meu Deus, eu tô com medo. Deixa eu dar um passo atrás pra fechar a primeira pergunta. A maioria é bundão? A maioria tá errando? Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudo em escola pública, as pessoas, elas... Claro que você estudou em escola pública, é claro que você estudou em escola pública. Elas são treinadas pra poderem entrarem nessa linha de montagem. Nossa, que surpresa que ele falou da educação, né? Nossa, o Gustavo prevê o futuro, o Gustavo vê as visões. Uau! Gente, é muito fácil. É isso. Perfeito. A pergunta é, pra você ter sucesso, pra você se destacar, pra você cumprir com excelência a tua missão, e eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Mas se eu te mostrar essa técnica do meu curso, olha, tá aqui, é a missão, pô, missão Apolo, missão Turma do Didi e o Comando Espacial Maluco, sei lá, qualquer merda assim. Mas existe fórmula para mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Ah, entendi. Entendi, essa linha de montagem não tem cultura, não tem ideologia, não tem nada, ela é só um abstrato, ela tá no ar, assim, peguei, peguei a linha de montagem. Perfeito. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega, por analogia. É de novo para vender o discurso de promover uma diferenciação no seu ritmo de trabalho. E casa muito com aquele outro vídeo que a gente viu do Primo Rico, que é ele falando sobre vender água na praia, né? Uau, que diferente, né? Vender água na praia, escalar um negócio, que diferente isso. É sempre uma analogia de merda, sempre para poder defender essa perspectiva de que um sujeito sozinho vai conseguir... Pura lógica. Se você... Lógica. Dá todos os passos que... Pura lógica, né? Pura lógica. A vida humana é lógica, gente. Ela segue caminhos determinados, entendeu? Igual um bolo. Você bota a vida dentro de uma forma de bolo e sai tudo igual. Todo mundo dá. Oita, bebê! Todo mundo dá! Aqui o governo socialista do Brasil já em curso. Necessariamente, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. Entendi. E a média é a mediucridade. Mediucridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias. Caralho, que análise genial, né? O cara tá há 40 segundos falando que o que é média e o que é medíocre. Já entendeu. Com essa razão de Pareto, 80, 20, 80% vai produzir... Razão de Pareto, né? Pareto é o caralho, meu parceiro. Que porra de Pareto, velho. A razão que um matemático francês estabeleceu de que 20% se destaque e 80% não. E como eu cheguei nisso? Ninguém sabe, né? 20% e 20% vai produzir 80%. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Pareto é aquele cara do Velozes e Furiosos, não é? Dominique Pareto? Não é esse cara? Dominique Pareto? Ele não tinha um carro preto? Um Camaro? Dodge? Que tinha um motor pra fora? Lembra disso? Que ele tira um racha? O Paul Walker? Finado pro Walker? Pareto, pô. Dominique Pareto. Dominique Pareto é esse cara aqui, ó. Eu achei uma foto aqui do Dominique Pareto. Esse é o Dominique Pareto. Ele fez Velozes e Furiosos, gente. Porra, ele fez vários. Gente, é o Dominique Pareto. É ele, pô. Caralho. Ô, essa cena do Pânico na TV foi foda, velho. Nossa, os covers de Vin Diesel se encontrando. Ah, esse é o Vin Diesel. Ah, esse é o Vin Diesel. Exatamente. É o conceito de tananã da Shopee antes da Shopee existir. Exatamente. Exatamente. É aqui, gente. É o Dominique Pareto. Se vocês não estão prontos pra verdade, eu sinto muito, né? Porra, esse vídeo é engraçado, hein? Porra, dos covers do Vin Diesel se encontrando e tentando falar um com o outro aí dá muita dó. Nossa, mas é muito bom, velho. Pelo amor de Deus. É muito, muito terrível. Muito, muito. Eu vi um tweet que eu achei muito verdadeiro que é Diogo Defante tem a brisa do Pânico na TV só que mais moderno e sem o ódio às minorias. É isso. Ele tem uma vibe Pânico na TV. Diogo Defante tem vibe de gostoso também, tá? Também. Ele tem essas duas coisas. Mas enfim, né? Voltar aqui dá tchau aí pra galera. Dominique, vamos ver agora o outro corno aqui. que são as pessoas que vão seguir esse modelo porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante dar medo você sair dessa linha de montagem. Então é uma... Tocou ali o alarme pro agiota, hein? Tocou ali o alarme do oficial de justiça vindo cobrar o calote. É uma... Tocou no alarme aqui. Achei que tava pegando fogo. Não. Então essa... Deve ser porque eu tô falando assunto polêmico. Aí tocou o alarme. Ali é assunto polêmico. Pessoal, eu falei um assunto polêmico, pessoal. Ô, tocou o alarme, meu. Uhul. Ah! Eu sou bobo. Pô, a maior cara de bobo, né? Pô, com todo respeito aí ao Flávio Augusto, maior cara de bobo, velho. Porra, você tá maluco. Então o que acontece? A maioria vai... Então pra você necessariamente ser bem sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é a coragem. Aliás, antes da coragem. O primeiro desafio é você não se conformar com a manada. Que merda, velho. Sério, que bosta. Não, isso é horrível. Isso é simplesmente horrível. Não, é muito ruim, velho. Você tem que se diferenciar da manada. Olha a cara do Primo Rico, velho. Olha a cara do Primo Rico. O Primo Rico tá assim. Uhum. Aí vai até um... Uhum. Né? O negócio que... A coragem. O primeiro desafio é você não se conformar com a manada. Ó. E aí rola aquele silêncio de um segundo que se o papo tivesse um encadeamento decente, não teria esse um segundo. Ele... E me daria uma coisa na outra, mas não tem. Sabe por quê? Porque o Primo Rico não sabe falar nada, né? E o Flávio Augusto é um... Parece aquele boneco de ventríloco que tinha no Goosebumps. Lembra disso? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mano, olha. Tem alguns que parece, né? Mas não são todos. Mas olha, esse aqui é parecido, velho. Olha. Deixa eu abrir a imagem inteira pra vocês verem. Olha isso aqui, velho. Porra, não parece, velho? Parece o Dória. Com a calça, mano, apertadaça, velho. Nossa, parece muito o João Dória mesmo. É só, parece o João Dória mesmo. É igualzinho o João Dória. Será que o João Dória é um boneco de ventríloco? E a gente não sabia? E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. que a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental. E aí você tem que agradecer. Obrigado, chefe! Obrigado, empresário, por me dar um emprego! Obrigado. Muito obrigado. Parabéns Ciba Bolshoi, empresário, muito obrigado por me dar um emprego. Você me ajuda, empresário, você me ajuda. É isso, você está me ajudando. E a gente que começou pobre na vida aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. Ai, meu Deus! A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Tá bom. Mas isso não está ligado à conformação. Caralho, é só um monte de merda que ele está falando. A palavra conformação está ligada à mesma forma, conforme, a mesma... Nossa, velho! Meu Deus! Veracidade, poesia urbana. Como é que era aquela? Antes eu sofria, agora eu sofria. Ou aquela outra lá, tinha outras, é veracidade, tem o sofria. Qual que tem? É adolescente, a dor ele sente. Atualmente, a tua mente. Atua ou mente? Não dá, velho. É muito terrível. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, mano. Febre amarela. Febre em amar ela. Amarela? Febre. Computador. Soluciona a dor. Você tem que ser um solucionador, cara, e não um buscador. Porque o solucionador, ele soluciona a dor. E o buscador, que é aquele que busca, ele busca o quê? Ele busca a dor. Porque ele busca. E o solucionador? Ele soluciona. O que que ele soluciona? A dor. Aponta a dor. Muito bom. Mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Caralho, foda. Reflexões foda. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir. Como a manada. Como a Dona Maria. Como o Flávio Augusto. Como o Primo Rico. Como os dois coadjuvantes do PrimoCast. Como todo mundo. Como todos nós, né? Como o José Serra. Como o Michel Temer. Como todo mundo, né? Você vai ser como a manada. Como a manada. E aí? Como a manada? Como a manada? E aí? Como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio... Caralho, ele teria rido muito nessa hora. O primeiro é você olhar praquilo e falar eu não quero isso aqui. Primeiro desafio que assistiu o filme Formiguinhas... Ah, não. Ele não vai meter um filme marxista-leninista pra poder dar esse exemplo de merda. Ele não vai fazer isso. Não vai. Antigão fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. E aí ela faz uma revolução social. Teve vida de inseto também. Tem o mesmo arquétipo. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Pegou o filme mais marxista do mundo. Não. Ele não vai falar que o Flick era um empreendedor. Ele não vai meter essa, velho. Ele não vai meter essa. Ele queria empreender com um circo. Não é. Vem a fuga das galinhas. Tem sequência. Não. Não é. Meu Deus. Não. A história de formiga que mais se encaixa na dele é a do Smilinguido. E olhe lá, né? Porque eu acho que o Smilinguido ainda dá pra salvar alguma coisa. Agora, ele pegar o vida de inseto. Ele é um canalha. Ele é um canalha da pior espécie. Um crápula. Um crápula, velho. O cara é um crápula. Porra. Vejo o arquétipo. Então o primeiro desafio é você olhar... Vejo o arquétipo. As formigas literalmente mataram os exploradores dela. Quem esquece do Hopper sendo devorado pelo pássaro de verdade achando que era o pássaro mecânico? Porra. Essa cena é foda. Ele não é nem devorado. O pássaro de verdade pega ele pela asinha. Fica esperto, hein? Flávio Augusto, velho. Vai pegar ele pela asinha e coloca pros bebês pássaros. Porra, mano. Vai tomar no cu, velho. É muita desonestidade. Que canalice, velho. O cara meteu essa, velho. Vida de inseto é um exemplo disso. Flávio Augusto fala sobre superação. Meu Deus do céu. Olhar e falar. Eu não quero isso aqui. O que é isso aqui? Você não quer... É... Ah, gente. Desculpa. Ah, o spoiler de Vida de Inseto. Vida de Inseto tem mais de 20 anos. Não é mais um spoiler. Já teve todas as oportunidades pra ver. Todas. Todas, todas, todas. Tá? Todas. É igual falar. Ah, meu Deus. O Rocky. Ele ganha o segundo filme. Vai tomar no cu, né? Porra. O filme é sobre isso, né? Ah, o Walter White morre no Breaking Bad. Porra, a série é sobre isso, velho. O da hora é como ele chega até lá, né? Isso que é da hora. O filme é sobre isso, né? Não é uma surpresa. Trabalhar com os outros. A vida que eu levo. O resultado que os outros têm. O futuro que tem. Porque quem não se conforma, ele pensa assim. Eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. E acabou. Do pó veio ao pó retornará, Zé. Ah, gente. Gente, é isso. Eu vou dar um spoiler desse negócio aí do Flávio Augusto. Você não vai ficar rico. Você vai gastar dinheiro com o curso. Não vai ficar rico. Spoiler.